Eu sou o Milton Leite, acompanhado da já conhecida e mafiosa voz e dos comentários ácidos do grande Mauro Betting. Ácidos básicos, química, física, o SPB é sempre um prazer estar com você, grande Milton Leite. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Alô, amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Vamos ver agora qual será a escalação dos times. Tchau. 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 Tchau.